Música Fala ai galera do canal Detona Games, tudo beleza? Aqui é o seu mano Rodrigo E seu mano Felipe Bom galera o vídeo é o seguinte, vamos estar fazendo aqui a nossa quinta né? E a Speed Isso ai Não me chame de bicho porque eu não sou vadia, tá? Então vamos estar fazendo aqui a nossa quinta parte do Let's Play de Crash Mind Over Mutant Para vocês, então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo anterior É isso ai bro Então vamos aqui em Load Game Checar aqui o nosso Memory Card Então paramos naquela parte do Tichelo né? Que foi um Porre né? Passar né? Porque Que foi uma droga cara, passar por aquilo ali meu, toda hora apareceu uma prancha voadora de gelo e a gente não via e acabava se arriscando Então paramos aqui e vamos dar continuidade Continuidade Então vamos lá Agora na cutscenezinha né? Do jogo Olha que música da hora E tá tendo um barulho de vento aqui né? Bom então vamos lá Tem esse negocinho aqui a gente pode destruir aqui e ganha mais espécie de frutinhas né? Eu chamo de frutinhas Ai, posso que eu caí É, não dá pra quebrar isso aqui Eu sei dar um chute Nas nádegas Eu quero pegar aquilo mas não dá Cara, nem perde tempo batendo neles Bora lá Sai de mim O que que é isso? Estranho Ai caraca Bora Beleza, não pode subir Calado Não, não tô falando contigo não cara Que monstro Ah tá Beleza, então chegamos aqui no topo No topo da montanha da colina do monte Everest Ai Então vamos ver o que que tem aqui pra nós Vamos bater nesses bichinhos Pegamos uma chave Que vai abrir isso daqui né? Obviamente Esse portão Vamos subir aqui né? Umas escadinhas Ai, não, 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 não Opa, quase Vai pra cá, vai pra cá Eu sou um protagonista Não é não Eu sou um protagonista Eu sou um protagonista Eu sou um protagonista Vai vir pra cá E pronto Beleza Beleza, batemos aqui nele né? Ou nela, sei lá Acho que é nela Porque tem mais cara de mulher Será que a gente ia cair aqui? Acho que não Ai Não, não tinha Não, não tinha Então tem que subir E olha cara, o like é Spiderman Homem Homem Homem-Aranha Homem-Aranha Será ou não Será que tem mais alguma coisa a pagar? Eu vou ver É, não tem Não, mentira Você não disse Ai Filho da mãe Ai caramba É pra lá Beleza Bom, então Missão concluída Agora a nova missão Informação Nina School School é escola Nina é uma menina Deve ser né? Ai Opa Tem que desviar cara Desviando Ai Parem de tacar Essas espécie de bolas mágicas em mim Seu Harry Potter da vida Ai Então beleza Agora entramos aqui numa espécie de caverna Do dragão E vamos bater nesses bichos aqui Caverna do dragão cara É Muita gente viu Só eu que não cara É Muita gente viu Calma eu já cheguei a ver só alguns episódios que ta passando agora na televisão Em um canal chamado clube Que é um desenho muito É um desenho não Um desenho É um canal muito infantil pra crianças Não sei Pô para de bater Ai Olha só cara Que barulhinho Tiiiuuu Ai meu deus Como é que eu vou pular É isso Tô fazendo isso aqui Pula Ai não É Como é que eu vou Ai Não Seu idiota Como é que eu vou fazer isso Cara pra onde que eu tenho que pular nessa bagaça Acho que é ali dentro Tá Ali dentro aonde Ah Não Parece que não Eu pensei em pular aqui né É era isso Meu deus Eu acabo na sua vida Não Ai quase que eu caí Subi aqui para o Level Up né Eu fiz um outro upgrade Então Bora lá Não 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 Ai caí Droga Bosta Cala a boca Beleza Cara tem que descer Ah que burro Ai meu deus Como é que eu vou passar dessa droga Dessa jossa Se eu vim pra cá eu acho que eu Não Coisa né Ih não Olha só cara Bota o analógico pra frente Pra cá né Ou foi Batei aqui no microfone Pra cá Desce Isso Oi Calma Agora Vem pra cá E aperta x Isso Ai a gente pula pra outra plataforma Tá ligado Aqui Só que eu quero saber como eu vou pular Ah agora eu já sei Não Não Saquei Já saquei Vem pra cá Pula Beleza Acho que vai pra lá de novo né Ou não Isso Pro lado Ai Beleza A gente só não pode pegar aquilo ali né Que bosta É mas aqui a gente fica preso Ou não Ai Ou sim Ah cara Pelo amor de deus Isso aqui está uma droga Ai Seu filho da mãe não Pule na minha cabeça Pra frente Pro lado Oi Merda Risada do mal Do mal Olha eu tive sorte de pular na mochila Olha Olha cara Eu estou aqui na frente Agora eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consegui Tira a zaga Ah valeu Eu vou voltar para a escola O segredo no norte Este Hall De freaks E mutants É perfeito Para a escola Nena Será Será que será De morrer A mulher Vai ficar A vida Bom Passamos a missão Ihhh foi mal cara Achei que fosse um monstro Não é sério Sem calma Bom Passamos a missão né Agora vamos Para lá Me espera cara Eu não... Hahahaha Eu não... Eu não... Bom, best, pegamos aqui uma frutinha Tá bom Oh, o que que é isso? Olha cara, os caras estão brincando de... É... Soco-soco bate-bate cara Soco-soco bate-bate Ai meu deus Crash não faça isso cara Toma! Toma! Cara, mas sinceramente, eu adorava quando o Crash Quando soltava esse peito com a Com as axilas Porque tipo assim cara Tem um Crash pra Playstation 2 Que eu acho que vamos fazer série no canal cara É... Um Crash de corrida Que... Ele faz muito isso cara É... Na tela de load E... Eu adorava ficar fazendo isso cara Eu irritava... É... O pessoal... É... O meu amigo Minha irmã de casa também né Que joga... Ai cara... Lá em casa... Ai caramba! Eu consigo não! É... Fazendo... Esses... Sons... Horríveis com as axilas Cara... É muito legal Como é... Eu não sei... Como é que a gente vai pular? Eu acho que... A gente precisa pular aqui Eu acho Pera ai... Deixa eu ver se a gente consegue... Não... Não conseguimos Seu filho da mãe, você matou meu monstro Como é que a gente pula? Pera ai... Vem pra cá, vem pra cá Vem Beleza... Tá... Só isso... E o resto? Será que tem que congelar essa outra parte? Tanto... Bom... Congelei... Ah... Nossa... Tinha um botão aqui né... Para nós... E não tínhamos percebido Ou mostrou na cutscene e a gente foi burro bastante de não perceber Eu tinha percebido E por que que não falou? Então é mentira... É mentira Congela! Ah seu filho da mãe Beleza... Congelei um... Congelei o outro... Mas a gente só vai precisar desse aqui e o outro depois só para pular Beleza... Agora é só congelar ali daqueles dois lados Você congela de um que eu congelo do outro, beleza? R1... Quadrado... Só apertar esses dois Sai daqui! Vai cara! Vai dentro! Vai! Aproveita e pega isso aqui logo! Ah cara, temos um! Mas tem mais um perto da R2 Eu acho né? Não, não tem não! Achei que tinha mais! Ah, não tem que chegar mais perto! É... Acho que só precisa de um né? Peguei aqui uma frutinha... E aqui tem um gelo... Que não dá para quebrar... Mas tudo bem... Ah, e agora o que devemos fazer? Ahn... Ahn... Ai caramba! Bodega! 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 De onde que tu tá? De onde que tu tá? Ah... Da mágica! Ah... Como é que eu faço por aí pra cá hein? Ah... Ah... Só destruir isso aqui... Ah... Agora caiu um gelo... E libertou... Um vilão! Ih cara! A música do Michael Jackson cara! Que sinistro! Olha só! Tá até imitando... Tá imitando... Os passos do... Thriller! Caramba meu! O sinistro! Olha! Peguei ele! Olha cara! Ele solta tipo um raio meu! Que coisa mais apelativa! O sinistro! Como ele pode fazer? A ciência! Tá! É porque eu queria... Pegar aquilo! Mas pegando que eu não tô conseguindo! Que coisa mais apelativa! Não vou conseguir! Bom... Já abrimos aqui! Só que eu queria pegar isso aqui! Não tem como! Hã? Não tem como! Eu consigo! Ser burro! Cala a boca! É não dá! Mas que bosta! Cala a boca! Bom! Então vamos para onde? Acho que eu preciso destruir isso! Olha! Beleza? Cara! Gostei desse monstro! Muito maneiro! Destruir eles! É! Não dá! Só pulando para lá! Eu vou destruir vocês! Ai 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 ai! Ai! Tô meio escorregadio! Opa! Beleza! Vamos lá! Opa! Opa! Mal vinha! Opa! 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 Eu nem vi que era para pular! Eu nem vi que era para pular! Bom! Então! Perdi meu monstro né! Pula cara! Opa! 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 É magnetismo! É magnetismo! Seu gay! Você vai ver! Você vai ver! Você vai ver! Isso ai cara! Continua atirando galinhas nele! Muito obrigado! Muito obrigado! Opa! 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 Você tá roubado! Não está! Opa! Opa! Para cá! Queria... Pegar isso aqui né! Mas eu tô vendo que não vai dar! Acho que temos que destruir isso aqui! Sim! Beleza! Não dá para pegar isso aqui mas tudo bem! Poderia ser útil eu acho! É não dá! Beleza! Então para lá! Para cá não tem nada! Olha cara! Caramba meu! Ele consegue voar cara! Que sinistro! Eu consigo voar! Bugabugá! 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 O que temos que fazer? Onde é que temos que fazer? Onde é que temos essa... Onde é que temos essa missão? Ahn... Acho que daqui a pouco! Não dá para a gente vir para cá! O que é que tem que fazer agora? Ah! Não, espera aí! Não destrói não! Acho que eu já sei! Fica quieto! Quieto! Parado aí! Aí! Obrigado! Eu disse parada aí! Mas é para eu deixar te movimentar caraca! Ah! Cara! Esse controle meu aqui está meio bugado! Porque é um controle... Tipo! Sem fio! Então... Ele dá uns bugs da vida... Que quando a bateria está acabando... A pilha... Acaba acontecendo essas coisas! Espera aí! Cuidado! E aí! Fechou! E aí! Que dia... E aí! Beleza, bora Tenho a impressão de que a gente foi nesse lugar Mas sabe lá, né? Pugues da vida Calma, caramba Não fique voando que nem uma gazela Ah, eu gosto do seu gosto É, eu acho bom Mas só que se eu guardar, eu pego o outro É, como eu tenho que ser o protagonista oficial da série Quieto É, que estranho A gente já passou por esse lugar Nasceu gay Você começou Ah, não, você começou Sobe logo, caraca Ele já passou É, eu sei Por que a gente tá voltando essa droga? Beleza, então, cara Não entendi por que a gente voltou Mas o vídeo vai acabando por aqui Depois a gente vê o que que Houve aí, né? Então Ahn É... O vídeo vai ficando por aqui E se curtiu o vídeo, cara Deixa aquele like para ajudar na divulgação Ahn, se gostou bastante do vídeo Apesar do nosso erro, né? A de ser meus favoritos Ahn, se inscreva no nosso canal Para receber... É... Receber, nossa Para assistir mais vídeos como esse E acompanhar o... Ahn, acompanhar... Ahn, meu Deus do céu, cara Que eu tô... Calígua preta E acompanhar... Não E acompanhar o nosso conteúdo Então... Teudo Então não, mas é isso aí Muito obrigado Por... É... Por quem assistiu até o final Falou até a próxima E valeu, galera! O canal... Né, tô naquele... Você esqueceu É, eu esqueci Foi mal Então tá aí É isso aí, galera